A partir do dia 1º de outubro, sábado, as passagens de ônibus em Ipatinga terão redução de preço de R$ 4,20 para R$ 4,00. A redução da tarifa de ônibus em Ipatinga pegou os passageiros de surpresa. Acho ótimo, apesar que é muito pouco para tirar R$ 0,20, mas está ótimo. Já ajuda um pouquinho? Ajuda bastante. A nova tarifa de ônibus em Ipatinga passa a valer a partir deste sábado. Os passageiros do transporte coletivo em Ipatinga passarão a pagar R$ 4,00 em vez de R$ 4,20. De acordo com o secretário de governo, a redução da tarifa pode ser explicada em economias feitas em todas as secretarias municipais. A proposta foi levada à Câmara de Vereadores e aprovada por unanimidade. Foi um planejamento de gestão. A partir do momento que o prefeito entendeu que nós não iríamos repassar esse aumento para o usuário de transporte público da cidade de Ipatinga, nós, dentro do nosso orçamento de cada secretaria, foi feito um estudo daquilo que poderia ser economizado para a gente criar essa rúbrica dentro do orçamento e criar esse subsídio. O subsídio é de R$ 560 mil por mês a ser pago à empresa concessionária do transporte público. E para manter os R$ 4,00 ao usuário do transporte, a prefeitura de Ipatinga informou que o custeio já está garantido na previsão orçamentária do próximo ano. A gente caminhou um projeto de lei para a Câmara que foi apreciado e votado pelos vereadores e a partir daí sancionado pelo prefeito. E sim, agora está tudo dentro da legalidade, daquilo que precisa formalmente ser feito. A notícia agradou a maioria, mas há ainda quem considera que o valor deveria ser ainda menor. Ele deveria baixar para menos, porque a gente quer sair e não dá para pagar mais de uma passagem para quem trabalha, principalmente. Para o trabalhador deveria ter um passe bem baixinho o preço, para que ele tivesse acesso de andar nos transportes sem ter que consumir o passe que ele tem ali. Deveria ser um passe mensal.